Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel E me tira desta coma E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos O vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há perrolios Nem formas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele quinto do Criou Pois Sua palavra Ela é muda É tudo para os que nele creem Não há perrolios Não há perrolios Nem formas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Ela se acalma Não há perrolios Não há perrolios Não há perrolios Pois Sua palavra É pura É escudo Para os que nele creem Ele merece Seu nome é Jesus